Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou ensinar vocês a montar esse cubo aqui, o octagonal, tá? Ele tem oito lados, né? Tem quatro de assim, depois mais quatro diagonais, então são oito. Ele é igualzinho o 3x3, aqui ele é 90 graus e isso aqui é uma linha reta, né? 45 graus, tá? Então é a mesma coisa, se você sabe montar ele aqui, você vai saber, esse daqui é fácil. Então, beleza? E aqui, pessoal, aqui, ó, tá vendo essa coluna aqui, ó? Ó, essa coluna, essa coluna aqui, ó, né? Aqui ele tem um canto e esse aqui não, ele é reto, tá? Então é a mesma coisa, a única diferença é essa. E o lado que tem que ser montado é o lado esquerdo, igual tá aqui, ó, lado esquerdo. Esse daqui não pode ser aqui, tem que ser aqui, ó, pra ele dar certo, beleza? Então vamos lá, eu vou embaralhar ele, né? Pra gente iniciar. Vou dar uma misturada aqui. Aqui também, aqui, mais uma vez. Aqui, deixa eu tirar essas coluna aqui. Essa outra, essa daqui. Dá uma bagunçada aqui, só pra ficar mais difícil, né, pessoal? Deixa eu tirar esses azuis ali também. Olha aí. Já, já, já deu uma bagunçada boa aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar isso daqui também. Ó. E ele mexe pra tudo quanto é lado, viu, pessoal? Só os meios aqui, que não sai daqui, né, ó. Já é, já é definido aí. Bom. Então a gente vai iniciar fazendo uma cruz branca. Aqui já tem até uma aqui que já deu certo. Mas, é, vamos iniciar, né, por ela mesmo. Ó. A laranja tá aqui, ó. Já deu certo, né? Ó o vermelho. Deu certo também. Desse jeito, não tem graça. Ó. O azul. Aqui já deu diferente, ó. Você coloca embaixo. Coloca de lado. Você levanta ele aqui, ó. Ó. Aí, aí é só rotacional. Ó. Rotacional. Beleza? Ó. Esse verde aqui, ó. Ele é ali. E o laranja tá aqui, né, ó. Então, pra colocar ele, pra não atrapalhar, né? O azul, por aí. Ó, saiu. O azul é aqui, ó. Certo? O azul é aí. O laranja é ali. E o verde, deixa eu tirar ele daqui, ó. Porque, depois que tira, você tem que voltar, né? Vamos voltar. Ó lá. Ó o verde. O verde é aqui, ó. Ó, o verde vai dar certo. Embaixo mesmo. Só virar aqui, ó. Beleza? Ó. Fizemos a cruzinha. Isso aqui é intuitivo. É facinho, né, pessoal? Bom. Então, só deixar o branco pra baixo. Agora, vamos colocar as peças que tá aqui em cima. Ó o vermelho, ó. O vermelho aqui já vai entrar as duas de uma vez. Ó, que bacana. Quando é assim, ó, é só fazer isso, ó. Que nem no caso, eu vou colocar um só, tá? Pra ficar bacana. Ó o verde. Esse verde aqui, vamos levar ele pra cima. Ó. Aí, vamos trazer de volta. Colocar do lado da coluna. Aí, o lado branco é o lado que vai rotacional. Tá? Ó. Beleza? Ó o laranja. Laranja é aqui, ó. Coloca do lado da coluna, né? É o lado que vai rotacional. Beleza? É... Agora, vamos ver qual... Ó o azul. Ó o branquinho tá aqui. Ele vai girar pra cá. Beleza? Pessoal, ó. A primeira camada tá pronta. Ó. Certinho nas colunas. Bacana. Então, agora, vamos fazer a segunda coluna. A segunda coluna, é... Você vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, esse vermelho aqui, ó. Esse vermelho, você vai colocar ele aqui em cima do verde mesmo. Tá? Porque você coloca ele aqui, você pula mais um. Sobe esse. Vai atrás. Abaixa esse daqui. Volta. Agora, vai fazer o pesca. Ó. Pesca. Agora, é só virar pra baixo. Agora, a gente tem o laranja, ó. O laranja, a gente vai colocar ele em cima do azul, ó. Aí, vai levantar aqui. Vai atrás. Volta esse. Volta aqui. Agora, vamos fazer o pesca. Deixa eu girar aqui pra vocês verem. Ó. Fez o pesca. Agora, é só voltar. E agora, virar pra baixo. Fez o pesca. Fez o pesca. Fez o pesca. Agora, vamos ver qual que tá faltando. É. Acabou, né? Isso daí acabou. Agora, vamos fazer a cruz aqui em cima. Porque já acabou as duas camadinhas, né? É rapidão. Você vai fazer assim, ó. Você vai aqui, certo? Aqui em cima. Aqui. Agora, aqui você vai voltar aqui. Aqui. E aqui, ó. Beleza? Ó. Deu paridade. Quando dá assim, ele não consegue fazer a cruz. Então, você vai fazer esse logaritmo aqui, ó. Vai fazer esse. Aqui em cima, você vai fazer duas vezes. E voltar. E fazer mais uma vez. Aí, de novo. Esse. Duas vezes. E voltar. Uma vez. Agora, aqui você vai fazer a frente aqui, ó. Fazer a frente, né? Vai trazer aqui, ó. Vai voltar aqui. Beleza? Agora, vamos tentar fazer a cruz agora, né? Vai fazer aqui. 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 Volta aqui. Volta aqui. Vai. E volta aqui. Aí, já fez a cruz. Beleza? Feito isso. Feita a cruz. Agora, a gente vai acertar as colunas, tá? Ó. Acertar a coluna. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui deu certo. Aqui deu certo. Aqui não deu certo. E aqui não deu certo. Então, você vai deixar as duas aqui, ó. A direita e a traseira, certo? Você vai fazer esse logaritmo. Aqui. Pra frente. Volta. Agora, pra frente. Volta. Duas vezes lá em cima. E abaixa aqui, ó. Agora, trazer aqui, ó. Ó. Aqui acertou, 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 acertou. Feito isso, agora, a gente tem que acertar esses cantinhos aqui, ó. Ó. Aqui tá errado, tá errado, tá errado. Tá tudo errado. Você vai fazer esse logaritmo aqui, ó. Você vai vir pra cá, em cima, e abaixar. Aí, aqui você vai voltar. Aqui voltar também, né? E aqui voltar, e aqui subir. Aí, você coloca na coluna. Ó. Vamos ver qual que deu certo aqui, ó. Não deu, não deu. Aqui viu. Tá vendo? Aqui deu. Aí, você vai deixar aqui atrás, aqui, ó. Aí, de novo. Você vai fazer assim. Pra cá. E pra baixo. Voltar. Voltar. Pra cá. Pra cima. Acertar a coluna agora, né? Acertar a coluna. Ó. Aqui acertou. Aqui acertou. Acertou todos. Todos os cantos. Tá? Aí, agora, a gente tem que rotacionar, né? Rotacionar elas aí, ó. Pra ficar certinho. Aí, você vai fazer assim, ó. É como se fosse torneira. Você vai abrir, abrir, fechar, fechar. Ó. Você vai vir aqui, ó. Abrir, abrir, fechar, fechar. Abrir, abrir, fechar, fechar. Abrir, abrir, fechar, fechar. Abrir, abrir, fechar, fechar. Ó. Terminou certinho no azul, aí aqui acertou também. Pra frente. O próximo agora. Abrir, abrir, fechar, fechar. Abrir, abrir, fechar, fechar. Torce, fechar. Abrir, abrir, fechar, fechar. Abrir, abrir, fechar, fechar. Agora mais uma vez aqui em cima. Abrir, abrir, fechar, fechar. Abrir, abrir, fechar, fechar. Passou. Abrir, abrir, fechar, fechar. Abrir, abrir, fechar. Aí acabou. Agora é só acertar aqui, né? Olha aí. Montado. Beleza, pessoal? Se você gostou, deixa um like. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.